A gente tem uma dedicatória aqui do Sargentelli e na falta dele a gente fala com a Sandrinha da Sargentelli, que é sobrinha dele, apresentadora de televisão, tá sempre no meio. O tio Oswaldo plantou raízes muito fortes. A Solange Couto, eu jamais a conheci indecisa ou vacilante. E ela é regida pelo signo do amor, amor a tudo, a arte, ao trabalho, a vida, amor ao fazer. A Solange Couto sempre foi uma das bailarinas, uma das artistas mais queridas do meu tio, se não a preferida. E ela sempre nos honrou. Ela é uma menina que quando foi aberta uma primeira porta, seguiu como um foguete. E daqui é sempre mais, sempre mais.